Você sabe quais são as atribuições do estagiário de enfermagem? Tanto do curso técnico, quanto do graduando de enfermagem? Não? Então fique comigo até o final desse vídeo que eu vou falar pra você. Quem está falando com você é o enfermeiro Fabiano Vitoriano do canal Profissão de Enfermagem. Você ainda não se inscreveu aqui, né? Já viu vários vídeos aqui e não fez a sua descrição. Então você vai clicar já no botão vermelho aí do lado e já vai se inscrever porque eu tenho 600 vídeos que eu tenho plena certeza que vai te ajudar. Beleza? Fique comigo até o final, hein, gente? Pessoal, então vamos falar sobre as atribuições do estagiário de enfermagem. A primeira atribuição é que antes mesmo de ir pro estágio é preciso realizar o termo de compromisso de estágio. E assim como o termo de compromisso de estágio que precisa ser assinado pelo aluno, é necessário fazer também o seguro obrigatório para o estágio, que é o seguro de vida. Isso é bastante importante porque vai resguardar o aluno, proteger em caso de acidentes. Então, quando você já estiver na época do campo de estágio aí, já procura aí o seu coordenador. E além disso também, você precisa estar com a sua carteira de vacinação totalmente irregular para poder ir para o campo de estágio. Tem um vídeo aqui que eu falo sobre isso, tá? Eu vou deixar nessa playlist também. O estagiário precisa pautar sempre a sua atuação nos princípios éticos e legais da profissão da enfermagem. Precisa-se ter ética. Eu vou fazer um vídeo falando só sobre isso, mostrando detalhe em detalhe o que é ética, o que é sigilo, o que eu posso falar, o que eu não posso, a maneira de se portar no campo de estágio. O aluno, ele precisa demonstrar interesse e vontade de aprender. Gente, não há nada pior para o professor do que um aluno desinteressado, que não tem interesse para nada. Então, você aí que é aluno de enfermagem, tanto graduando em enfermagem quanto do curso técnico, demonstre vontade de aprender que isso contagia o seu professor. É muito ruim, é péssimo quando a gente vê um aluno que só fica sentado, que só fica no celular, que fica fugindo das atribuições, das tarefas. Nós queremos aquele aluno ágil, aquele aluno, embora ele não tenha total agilidade, ele tenha interesse e, pelo menos, a teoria ele estuda. E o aluno de enfermagem, ele precisa também manter total sigilo das informações no local do campo de estágio. Nada, gente, de, na hora que está indo embora, no ponto de ônibus, comentar sobre pacientes, comentar sobre procedimentos, citar nomes. Isso é totalmente antiético. E até mesmo com a nossa família, nós precisamos resguardar as situações que acontecem lá. A gente não vai contar. Isso chama-se sigilo profissional. Precisa manter o sigilo. Isso faz parte também da nossa ética, que eu vou fazer um vídeo falando sobre isso. Então, seja sigiloso. Nada de ficar comentando em porta de bar, ponto de ônibus, comentar com o seu motorista, de repente você é de outra cidade, comentar lá dentro do ônibus, falando sobre o que aconteceu ali na situação do campo de estágio. Precisa manter sigilos das situações. Por exemplo, você está lá em campo de estágio, aí chega um vizinho seu, que de repente ele fez um exame e foi detectado que ele estava com HIV. Você não vai chegar lá no seu bairro e contar para todo mundo. Você precisa manter sigilo profissional. Cabe até processo se a gente fazer tal coisa. O estagiário deverá permanecer ou se apresentar no local com vestimentas adequadas de acordo com o local que ele vai estagiar. Vou fazer também um vídeo falando só sobre vestimenta, que eu acho isso muito importante. Eu vou falar de várias coisas, até de coisas polêmicas, fica aí no aguardo. Utilizar vocabulário adequado usando terminologias científicas. Gente, por isso que a gente fala que vocês precisam estudar terminologia. Porque você, no ambiente hospitalar, falando entre os profissionais, você vai usar a terminologia. Então é muito importante que você saiba as terminologias. E para te ajudar, na descrição desse vídeo aqui, eu estou deixando um e-book totalmente gratuito, que você clica e faz o download sobre as principais terminologias utilizadas na enfermagem. Olha aí. Olha aí a ajuda que eu estou te dando. Só por conta disso, esse vídeo já vale um like. É necessário também manter o tom de voz discreto, evitando falar alto ou gritar em qualquer ambiente que esteja. Lembre-se, hospital é lugar de silêncio e até mesmo unidade básica de saúde. Falar pausadamente, calmo, nada de grito. Vai pegar o elevador, seu amigo está lá na frente. Nada de gritar, ô fulano, segura o elevador aí para mim. Precisamos ter postura, gente. Não esqueça disso. É muito importante manter-se cooperativo com os colegas e com os colaboradores da instituição que você está fazendo estágio. Seja solícito, seja cooperativo. Muita gente reclama, fala assim, ah, mas o funcionário que trabalha lá naquela instituição, eles nos tratam mal, trata mal o estagiário. Mas, gente, vamos chegar com um sorriso no rosto, disposto a dar o nosso melhor. Normalmente, as pessoas ofertam para outras aquilo que elas têm. Então, se a pessoa te tratou mal, se ela é uma mal-humorada, infelizmente é aquilo que ela tem e ela não consegue te ofertar coisa melhor que isso. É muito importante assumir as responsabilidades, estar atento aos seus atos. O professor, ele é responsável pelo aluno, mas o aluno também, ele tem responsabilidade. Ele não é totalmente exime de responsabilidade. Comunicar o seu preceptor de estágio as dificuldades que você encontra no campo de estágio. Isso é bastante importante. Se você está com dificuldade, ele precisa saber das dificuldades que você está enfrentando até mesmo para poder te ajudar. Gente, e o número de pessoas com dificuldade, principalmente no primeiro campo de estágio, é muito grande. Então, não desanima, não. Você vai ter dificuldade de punção, dificuldade de relacionamento e até mesmo a timidez acaba atrapalhando um pouquinho. Você vai ter dificuldade de abordar o seu paciente. Então, gente, qualquer dificuldade que você tiver no campo de estágio, procure o seu preceptor, passe para ele, fala para ele. O seu preceptor, o seu professor, ele é o quê? O seu amigo, ele que está te orientando, é o seu guia do campo de estágio. Então, tenha muito cuidado aí. Passa toda a dificuldade para ele para que vocês possam estar no campo de estágio de uma forma harmônica. Uma coisa que vocês não podem esquecer. Todos os dias vocês têm atividades. Então, vocês precisam manter o registro diário das suas atividades, aquilo que você fez. Porque no final, você vai preencher o caderninho do campo de estágio. De acordo com o campo que você está, com o bloco, você vai preencher um caderninho. Por exemplo, hoje, hoje eu fiz medicação, fiz curativo, então coloco. Dia 5 do 10, realizado medicação EV, prepare a administração, realizado curativo a séptico. Você vai colocar, porque depois você vai preencher o caderninho e você já tem a data correta do dia que você executou o procedimento. Por exemplo, você vai colocar, realizado lavagem das mãos, higiene das mãos, com álcool em gel. Bastante importante isso, você marcar a data das realizações das suas tarefas. É muito importante participar das atividades do campo de estágio totalmente identificado. De que forma? Normalmente, no jaleco, é bordado o nome do aluno e logo aqui, o bração da escola. Mas mesmo assim, você precisa utilizar crachá para que você possa ser identificado. Principalmente, quando você for fazer estágio em locais que usa roupa privativa, você vai colocar o seu crachá ali e você vai estar identificado. Isso é bastante importante. Ninguém tem a obrigação de adivinhar o nosso nome ou saber se somos estagiários ou profissionais já da instituição. Então, é muito importante você usar o crachá. Não esqueça disso, hein, gente? Outra coisa importante é que nós precisamos zelar rigorosamente pelos materiais utilizados na instituição e assim também como os equipamentos. Aquilo não é nosso. Às vezes, nós utilizamos materiais, até mesmo que nós chamamos de materiais de bolso da própria instituição. Então, gente, a gente precisa ter zelo com isso e também com outros equipamentos. é muito importante zelar porque se a gente quebra o equipamento de alguma instituição, nós podemos até perder o nosso campo de estágio. Então, fique bastante atento a isso. Todas essas normas que eu estou falando para vocês, algumas delas, se forem infringidas, corre o risco, sim, da escola perder o campo de estágio. Imagina, você ser o aluno culpado pela tua escola, perder o campo de estágio, você e mais 90 pessoas sair do campo por conta de uma bobeira sua. Então, é muito importante, se possível, olhe esse vídeo mais vezes porque esse vídeo aqui é o seu guia para que você possa se dar bem no campo de estágio. Outra coisa importante é em relação à assiduidade. Isso vai depender da sua escola. Normalmente, a assiduidade do aluno, ele precisa manter uma frequência de 75% no campo de estágio. Mas isso vai variar de instituição a instituição. Existem instituições que exigem 100% e você vai seguir o critério da sua instituição. gente, estágio não pode ficar faltando. Você pode até levar o atestado, porém, isso não vai abonar a sua falta porque depois você vai precisar repor. É muito importante que o aluno cumpra a carga horária do campo de estágio. É muito importante exportar o material de bolso. Tudo aquilo que nós chamamos de material de bolso, você precisa levar. Por exemplo, a sua cardeneta, a sua caneta, o seu garrote, você precisa levar o seu termômetro. em alguns lugares não tem exígnio manômetro, você leva, estetoscópio também. Então, todo o material de bolso que você já sabe qual é que eu tenho um vídeo aqui no canal falando sobre, você precisa levar. Não pode esquecer. E o seu professor vai cobrar se você está com material de bolso ou não. Não esqueça da bendita tesoura, hein, gente? Muita gente esquece da tesoura. Não fazer uso do celular no campo de estágio. Gente, que coisa feia. Muita gente no campo de estágio ali, no meio dos pacientes, mexendo no celular, recebendo mensagem no WhatsApp, vendo Instagram, Facebook. Gente, isso não pode. Sabemos que tem algumas instituições que funcionários fazem isso e isso não pode, tanto para o funcionário quanto para o estagiário. Sabemos que nós temos uma vida fora do campo de estágio. Então, deixe o seu celular no vibracal. Vibrou, você vai no banheiro e você vai atender. Mas você não vai ficar indo toda hora no banheiro para ficar mexendo no celular. isso é algo de extrema importância e muita gente está pecando nessa parte. Cuidado com o uso abusivo do celular. E já que nós falamos do uso do celular, é expressamente proibido exibir fotos de pacientes, gravar vídeos de pacientes, expor pessoas sem o seu consentimento. Gente, mesmo que você fale para a pessoa olha, eu posso tirar uma foto com você? Jamais você vai fazer isso. Isso é totalmente proibido. você não pode tirar foto de pacientes e nem dos procedimentos que você executa. Por exemplo, existem pessoas que falam muito para mim isso. Ah, eu gostaria que você fizesse tal procedimento e mostrasse aqui para a gente na prática. Mas a gente tem essa dificuldade porque dentro do hospital eu não filmo. Eu preciso ser ético. Eu não filmo as situações que ocorrem ali. A gente precisa ter esta ética de não expor os nossos pacientes. Então, no campo de estágio é da mesma forma. Você não vai tirar foto de paciente, você não vai fazer vídeo, você não vai expor o seu paciente. Muito cuidado com a selfie que você tira também dentro do hospital porque se de repente você estiver pegando um paciente e a família quiser te processar sobre uso de imagem, você vai ser processado. Então, tome muito cuidado. Então, tudo isso que eu falei aqui, eu sei que ficou um pouco até chato, né gente? Falando toda hora, mas isso é muito importante para você que vai para o campo de estágio. A minha intenção nesse vídeo é te ajudar. Então, por favor, já deixa o seu like nesse vídeo. Eu só quero te lembrar que vai ficar aqui na descrição desse vídeo o link do meu curso completo de cálculo de medicação injetáveis. Está com dificuldade em cálculo de medicação? Está com dificuldade em preparar, aspirar, quebrar um pôla? Está com essa dificuldade em tirar o ar da seringa? Montar o soro, gente? Tem gente que tem dificuldade de montar o soro. Eu ensino tudo isso no meu curso com 40 horas e com certificado. E o preço, gente, menor que R$50,00 custa o curso. Vou deixar aqui na descrição do vídeo para você. Beleza? Um grande abraço para você do enxameiro Fabiano e até o próximo vídeo.